O município de Pindaré anuncia novidades na questão cultural. São os festivais de toadas, de Cunhamporã e o festival de músicas que vai acontecer no aniversário da cidade. Quem vai falar sobre todas essas novidades é o Mazoca Andrade, que é o chefe do departamento de cultura do município de Pindaré. Mazoca, fala pra gente inicialmente sobre o festival de toadas. Já está o edital em vigor, como é que as pessoas podem se inscrever, como vai acontecer, tudo isso é de forma virtual. Nós sabemos que, por conta da pandemia, um dos setores que foi mais afetado foram os festejos juninos. Por conta dos grupos, tanto de Bumba Meu Boi, como de quadrilhas, dança indígena, são grupos que precisam de muita gente na questão dos ensaios. Então, por conta da pandemia, ficou inviável se fazer São João esse ano assim como o ano passado. E a gente preocupado, vendo uma maneira de poder contemplar e que o nosso São João não passe em branco, a gente resolveu fazer esses festivais. O primeiro festival que vai acontecer será o festival de toadas, que vai acontecer no dia 24 de junho, dia de São João. É o dia que os boeiros, as brincadeiras de Bumba Meu Boi, se encantam, se abriantam mais, que é o dia de São João, dia do padroeiro das brincadeiras de Bumba Meu Boi. Então, a gente vai estar realizando o festival de toadas nesses dias, as inscrições já estão abertas aqui no Departamento de Cultura, no Engenho Central, com uma boa premiação, João Nildo. A gente abriu esse edital, João Nildo, a princípio, para as pessoas do Pindaré, para as brincadeiras de Bumba Meu Boi do Pindaré. Por quê? Porque a gente quer que esse dinheiro, nesse momento de pandemia, ele fique na nossa cidade, ele circule aqui na nossa cidade. Então, o edital é exclusivamente para a Pindaré, as inscrições estão abertas. A premiação, para o primeiro lugar, um valor de R$ 3.000, para o segundo lugar, R$ 2.000, R$ 1.000 para o terceiro lugar e R$ 200 para cada toada escrita. Por participação, a gente também vai estar dando R$ 200. E no dia 28, que é o dia das danças indígenas do nosso Pindaré, é um dos dias mais aguardados do nosso arraial, nós estaremos realizando o festival de Cunhamporanga. O que é isso, o festival de Cunhamporanga? Alguém pode se questionar que as danças indígenas é lá do Amazonas, certo? Mas ela também se deu origem aqui no nosso Maranhão, em Pindaré. Tanto é que, se você for pesquisar, tem uma música do Boi Caprichoso, lá do Amazonas, exclusivo para Pindaré. E eu não conheço, João Nildo, na região, uma cidade que existe quatro danças indígenas. Como o Pindaré tem quatro danças indígenas, muito forte. E dança indígena também é cultura. Então, a gente precisa brilhantar também e dar visibilidade ainda mais para essa brincadeira. O festival de Cunhamporanga vai acontecer no dia 28, dia que as danças se apresentariam no nosso arraial, com uma boa premiação também. Em primeiro lugar, R$ 2.500, para o segundo lugar, R$ 2.000, R$ 1.500 por segundo e R$ 1.000 por terceiro. Também R$ 200 por cada participação. Então, a gente está fazendo dessa maneira, João Nildo, para que o nosso arraial, para que o nosso São João não passe em branco. Tudo isso online, tanto o festival de toadas, quanto o festival da Cunhamporanga e também o festival de músicas do aniversário da cidade, correto? Correto, João Nildo, isso mesmo. A gente vai fazer tudo virtual nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim. O festival de música pindareense, Canta Pindaré, é um festival também, João Nildo, voltado para a gente agraciar os nossos artistas da nossa cidade. Vai ser um edital também lançado exclusivamente para Pindaré, onde a gente vai procurar agraciar principalmente os nossos cantores que estão aí. O festival de música pindareense acontecerá no aniversário da cidade, dia 28 de julho, com músicas inéditas. Isso é importante ressaltar, que é para a gente divulgar e ver se a gente consegue ver novos talentos da nossa cidade. Tanta gente que tem aí com composições bonitas, que merece ser divulgada. Então, o festival de canção pindareense, ele vai ser com músicas inéditas, quanto também com uma boa premiação que a gente já está estudando com o prefeito, a premiação do festival Canta Pindaré. Qualquer dúvida, as pessoas devem procurar o departamento de cultura que fica aqui no Engenho Central. Isso, qualquer dúvida, nós estamos aqui com o departamento de cultura aqui no Engenho Central, você pode vir tirar suas dúvidas aqui com a gente.